Olá pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? Nosso canal na área de novo. Nosso canal, pessoal, trazendo mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai estar explicando como vocês fazerem a cópia de um CD, copiar os arquivos do CD para dentro do seu computador. Que se você tiver com os arquivos de MP3 no teu CD, você abre o teu CD e só copia para dentro do seu computador e ele vai funcionar normal, né? Mas na maioria dos casos não funciona, porque não está em MP3, aí você escopia para o seu computador e vocês não conseguem ouvir. Dentro do seu computador, vocês não conseguem enviar pelo WhatsApp, pelas redes sociais, não conseguem ouvir no seu carro, não conseguem ouvir no DVD de casa, porque o formato está errado. Aí para isso a gente tem que fazer uma função dentro do computador, onde a gente vai estar usando o Windows Media Play. Como é que você faz isso, tá? Eu estou aqui com o CD, eu ia explicar até para fazer no formato de factória, mas vocês tinham que baixar esse programa. Então, como vai ser sem programa, vocês vão usar o Windows Media Play do seu computador. Ok? Então, a partir de agora, vamos para a tela do computador, para a gente poder explicar para vocês como é que vocês copiam para dentro do seu computador usando o Windows Media Play, o seu aplicativo do seu computador. Então, eu vou inserir aqui o meu CD dentro do gravador de DVD. Como vocês podem notar, o CD foi carregado aqui dentro do gravador, tá? Vamos abrir aqui para você ver, todas as faixas. Do formato que está, está em áudio digital, você não consegue copiar. Se você copiar aqui para qualquer área do computador, ele não funciona, tá? Ele só toca no computador porque ele está no CD. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos clicar aqui em abrir. Vamos colocar ele para tocar aqui, só para você ver como é que esse CD está tocando. Da faixa 1 à faixa 12. Vamos dar uma observada aqui rapidamente. Aí, então, pessoal, esse CD aqui é um ótimo, cara. Está bom esse CD. Então, vamos embora, então, para a gente fazer o procedimento dentro do Media Player. Vamos abrir aqui o Media Player. Para o índio Media Player agora fazer a cópia do CD, pessoal, nós temos que fazer a seguinte configuração. Nós vamos vir aqui nessa seta aqui, ó, nesse menu Organizar. Vamos dar um clique e vamos descer aqui até a função Opções. Em Opções aqui, tem vários menus aqui dentro, né? Nós vamos clicar aqui, ó, nessa função aqui, Copiar Música do CD. Depois, o meu já está até configurado. O de vocês, da maneira que estejam aqui. Vocês vão clicar aqui, vão clicar em MP3, e vão selecionar essa função aqui, Copiar CD Automaticamente. Vocês vão aplicar e vocês dão um OK. Ele já está programado para copiar automaticamente. Se você quiser desfazer essa função depois que você copiar o seu CD, porque todo CD que você copiar, colocar, ele vai copiar automaticamente, você vem aqui em Organizar, Opções, Copiar CD, vocês só desmarcam essa função aqui, de copiar automaticamente. Pode deixar aqui em MP3. Desmarca aqui, Aplicar é OK. Ele só vai copiar automaticamente quando você clicar nessa função aqui e ativar essa função. Ok? Então, vamos fazer o seguinte procedimento. Se você estiver com o CD dentro do seu gravador, você retira o seu gravador, o CD, e coloque de novo. Que você vai ver que automaticamente que o seu Windows Media Play vai abrir dessa maneira aí. Vamos esperar aqui. Coloquei a mídia e vamos esperar fazer o carregamento. Então, pessoal, vamos aguardar aí o carregamento da mídia, tá? Já está no gravador já o CD. Ela vai aparecer aqui na área da frente do Media Play aí, ó. Como já carregou o CD, tá? Ela automaticamente agora, deixa eu fechar aqui, abriu o Classic também. Só fechar isso aqui. Ó, já começou a fazer a cópia do CD, a faixa 1. E se o CD tem a faixa 1, a faixa 12. E essas faixas, conforme for salvando, ela vem tudo para a pasta de minhas músicas. Já já vou mostrar para vocês. Já está fazendo a cópia no arquivo de MP3 para dentro do seu computador. Se por acaso, pessoal, quando você colocar o CD que vier a ficar parado aqui, aí você pode olhar aqui no menu ou aqui, que você pode clicar em iniciar cópia do CD. A tendência é que ela venha automática. Se por acaso não ouvir, às vezes acontece um bug também do Media Play e fica parado, esperando você clicar em iniciar cópia do CD. E a outra também. Se por acaso, quando você fazer toda a função para ele vir automático, se ele não vier, você tira o CD do gravador, espera uns 30 segundos e você recoloca de novo o CD fechando a bandeja. Espera que o Media Play vai abrir automaticamente ou vocês clicam lá em iniciar cópia. Nesse momento, está vindo tudo para as minhas músicas. Vamos dar uma olhada rapidamente aqui. Clicar no explorador de arquivo e vamos clicar aqui em minhas músicas. Artista. Está aqui. Para aqui que está. Você pode notar que no Media Play ela está na cópia 2. Está vendo? E ela já está jogando os arquivos aqui. Copiada para dentro do computador. Faixa 1 e faixa 2. Vamos esperar a faixa 3 para vocês verem. Já copiou a faixa 1 e faixa 2. Agora vamos reverter aqui. Faixa 3. Está vendo? Já está copiando a faixa 3. A 1 e a 2 já estão prontas. Está fazendo a operação da faixa 3. Ok, pessoal? Não tem mistério que quando acabar de fazer essas cópias aqui até a 12 ele automaticamente vai fazer uma mensagem como foi feito com sucesso a cópia. Você fecha. Fecha o Media Play. aí vocês vêm aqui entendeu? E vocês organizam a sua música que copia para a sua área de trabalho. Você pode compartilhar nas redes sociais. Enviar como música para outro programa que necessita no arquivo de MP3. Não tem não. Então na faixa 3 essa cópia. Então, pessoal, a gente já ficando por aqui que isso aqui demora um bocadinho para fazer. Está ok? E amanhã a gente volta então com outra dica de tecnologia. Valeu, pessoal. Qualquer dúvida deixa na parte do comentário. O nosso canal fica por aqui. Até amanhã. Fui. Tchau, pessoal.